Galera, seguinte, hoje eu tô começando esse vídeo diferente, hoje eu tô começando o vídeo no final do dia praticamente, no final da tarde Hoje eu tô indo embora aqui da Hello House, eu cheguei, a gente gravou bastante e hoje eu tô indo embora inclusive, o que que é isso aqui? Olha que negócio estranho mano, um monte de palitinho pintado de vermelho, olha a pedra toda pintada de vermelho também mano Que negócio bizarro, você sabe que aqui na Hello House aparece umas coisas aleatórias assim e não dá pra entender né, enfim Tô indo embora agora, vou pra minha casa agora, hoje tem live, então eu tenho que ir embora mais cedo pra organizar as coisas, fazer live com vocês Inclusive a minha cadeira gamer chegou, não sei se vocês viram na live de ontem, mas ela chegou e ela tá top Vou chegando em casa e eu vou moçar pra vocês, mas enfim, vambora, já despedi de todo mundo, eles tão gravando lá em cima Enquanto eles gravam, eu preparo já a minha saída E eu tenho que confessar uma coisa pra vocês galera, eu tô afim de ir no banheiro, só que eu não sei se eu vou aqui antes de ir embora Ou se eu deixo pra ir em casa, eu acho que eu vou deixar pra ir em casa, tomara que eu não fico muito apertado dentro do carro né Vamos embora então, porque eu preciso chegar rápido pra live não atrasar com vocês, entendeu? Hoje tem live de Free Fire e depois eu posso entrar até no GTRP pra ver se vocês vão curtir ó Eu vou buzinar, aí já abriram o portão pra mim, eu vou parar de gravar aqui pra não mostrar a entrada da Elo House Porque senão vocês vão vir tudo aqui né Então, quando eu estiver chegando em casa eu volto com vocês, fechou? Pera aí Galera, galera, é o seguinte Eu liguei a câmera aqui enquanto eu tô indo embora Porque tá acontecendo uma coisa meio estranha Eu não sei se vocês tão conseguindo me ver direito Se tá embaçado, como é que tá Porque eu tive que improvisar a câmera aqui pra gravar com vocês Não tem ninguém comigo, eu tô sozinho Eu tô saindo da Elo House Quer dizer, eu já saí da Elo House Tô até aqui ó, perto da lagoa e tudo mais E vocês lembram que quando eu tava vindo com o Biel Tinha um carro que começou a seguir a gente Talvez pra tentar achar a Elo House ou alguma coisa assim? Pois é, esse carro voltou Esse carro voltou E eu tenho certeza que é a mesma pessoa, sabe por quê? É o mesmo carro Quando ele me viu saindo da Elo House Ele tava rondando por lá, pela área E aí ele me viu e começou a vir atrás de mim Olha só Não sei se vocês tão conseguindo ver É um carro com farol aceso, tá vendo? Tô olhando aí no espelho Enfim, ele tá com o farol aceso Muito forte Eu sei que tá na hora já de acender o farol O meu também tá aceso Mas o dele tá no máximo, mano O dele tá no máximo Tipo assim, dá pra ver que não é pra iluminar, sabe? Porque olha Tá tudo iluminado já Não tem nada escuro o suficiente pra ele ligar o farol alto Ih, ele ligou Então assim Eu acho que ele tá com o farol alto só pra eu não ver quem tá dentro, mano Meu Deus, só como eu queria estar com o Alquim aqui junto comigo Pra me ajudar nisso, velho Porque sinceramente Olha isso, mano Eu não sei por que ele tá vindo assim atrás de mim, velho Pô, eu já saí da Elo House Ele já viu onde é a Elo House Se ele quiser agora, ele fica lá esperando Sei lá, alguém sair pra ele ir Se for um fã, né? Pedir uma foto Pedir, sei lá Trocar uma ideia Eu tô suspeitando de que não seja um fã, galera Tô suspeitando Agora entrou uma moto entre eu e ele Isso é bom Porque entrar numa moto Pelo menos Eu não fico sozinho com esse cara, entendeu? Nem sei se é um cara Não sei nem quem que é Mas enfim É... Eu vou começar a tentar entrar Desviar dos caminhos aqui Pra tentar ir pra casa Pra ver se eu consigo fazer com que ele perca Me perca de vista, né? Ai, que pior que agora Tá com o trânsito muito forte aqui em Belo Horizonte Por conta de um jogo de futebol Que tá acontecendo Ou vai acontecer Ou já aconteceu Por aqui onde eu tô, entendeu? Então assim Tá muito cheia a cidade Vocês não tem noção Tá muito cheia Eu tô até andando acelerado aqui E ele continua atrás de mim Mano, olha isso Vocês tão conseguindo ver no retrovisor? Aí eu mudei a câmera Pra ver se fica melhor pra vocês verem Caraca, passou um carro aqui do lado Eu achei que era ele, mano Eu achei muito que era ele Mas beleza, não é Meu Deus do céu Nossa, ele colocou o farol alto na minha cara, mano Colocou o farol alto na minha cara Mas tudo bem Ai, mano Ele tinha dado seta pra entrar Olha só Vocês tão vendo esse carro aqui atrás? Ele tinha dado seta pra entrar, mano E não entrou, velho Ele tinha dado seta pra entrar À esquerda Pra lá, assim E não entrou, mano O cara continua atrás de mim, velho Poxa, por que que isso sempre acontece? Eu acho que eu já trouxe um vídeo aqui Onde ele me seguiu Já trouxe Mesmo assim ele me segue de novo, mano Será que se ele me acompanhasse no meu canal Ele ia ver que eu gravei Ia ver que não vale a pena ele ficar seguindo Porque eu vou gravar E eu sei de tudo Eu vejo Eu não sou bobo Ia parar de me seguir Parece que ele não viu, mano Parece que o cara não acompanha meu canal, mano Então por que que ele quer me seguir, mano? Por que que ele tava me esperando Eu saí lá da Hello House? Ele tava estacionado, galera Na rua da Hello House Um pouco mais pro lado, assim Pra esquerda Aí eu saí E virei à direita No que eu virei à direita Ele ligou os faróis E começou a vir atrás de mim, mano Começou a vir atrás de mim Eu não sei por que, mano Isso tá muito estranho, mano Eu tô quase entrando Em um drive-thru, por exemplo Pra pegar algum sandwich ou alguma coisa E ver se ele passa reto Tipo assim O que que vocês acham? Porque aí ele passa reto E enfim Dá pra fazer alguma coisa, né? Dá pra despistar ele A não ser que ele entre No drive-thru comigo O meu medo de entrar no drive-thru É o seguinte Se eu entrar no drive-thru Eu vou ter que parar o carro E aí eu vou ficar Vou virar um alvo fácil, mano Se ele quiser fazer alguma coisa Eu vou virar um alvo fácil Ele vai conseguir chegar em mim E fazer o que ele quiser, entendeu? E isso eu não quero que aconteça Então é o seguinte Eu vou continuar aqui normal É... Indo pra casa Vamos ver Às vezes é... Nossa, olha O farol dele tá na minha cara, mano Vocês tão conseguindo ver? Vocês tão conseguindo ver? Eu não sei se vocês tão conseguindo ver Mas o farol dele tá na minha cara, mano Ele ligou o farol altão Olha aqui pelo retrovisor Ai, o farol dele escondeu ali Tá vendo? No retrovisor Ele tá com o farol altão, mano Ah lá, dá pra ver dentro Calma, dá pra ver Ah! Eu acho que ele tinha ligado a luz interna Pra eu ver ali dentro E aí, quando eu mostrei a câmera Ele desligou a luz interna Então assim... Meu Deus do céu, velho Eu não sei o que tá acontecendo Tô com medo, confesso Vou ter que dar um jeito de distrair esse cara, mano Vou ter que dar um jeito de distrair esse cara Pra chegar em casa, mano Eu tô achando que eu vou fazer o seguinte Eu vou desligar o celular Porque eu tô gravando com o celular Porque foi de última hora E eu vou ligar pro Reinaldo, mano Eu vou ligar pro Reinaldo Falar o que tá acontecendo Falar que eu acabei de sair de lá Pra ele tomar cuidado Porque esse cara tá vindo atrás de mim Mas pode ser que se ele perder de mim Ele volte lá pra Elo House Pra fazer alguma coisa, entendeu? Então tem que tomar cuidado Tem que tomar muito cuidado Galera, galera Consegui despistar ele Eu corri muito Dentro do limite de velocidade Mas eu comecei a entrar nos lugares assim Aí eu entrava do nada Dava certo, entrava no lugar E ele não conseguiu me acompanhar, mano Nem dá pra ver ele aqui no espelho, entendeu? Eu tô correndo pra casa Porque eu sei que ele tá vindo lá atrás Só que se eu conseguir entrar numa rua aqui do nada agora Ele não vai conseguir me acompanhar, mano Não vai conseguir E isso vai dar certo, vai dar certo Tô conseguindo, galera Eu tô indo pra casa Eu vou conseguir chegar em casa Eu sei que ele sabe onde eu moro Ele já deve tá indo lá pra casa também Mas pelo menos Ele não vai chegar junto comigo, mano E eu não vou ter que dar de encontro com ele, mano Porque pra entrar em casa Eu tenho que parar primeiro Esperar o portão abrir Isso tudo aí, fi Eu posso ser surpreendido, entendeu? Eu tenho que tomar muito cuidado Então Eu consegui Olha lá Agora entrou um ônibus aqui atrás, ó Ó pra você ver, tá vendo? Entrou um ônibus gigante aqui atrás Ele já vai me perder de vista Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou entrar aqui agora à direita Em corta caminho Que eu conheço Que eu tenho certeza que ele não conhece, mano Olha lá O certo era ir reto agora, entendeu? Mas eu não vou ir reto, mano Olha lá O certo agora Era ir reto ali, ó Pra lá naquela rua lá em cima, tá vendo? Mas adivinha Eu vou entrar aqui Onde esses carros estão entrando, ó É um corta caminho Que vai me levar direto pra lá, mano E aí vai dar bom, entendeu? Eu vou conseguir despistar ele Olha lá, ó Um monte de gente na rua, tá vendo? E não tem carro nenhum atrás de mim Eu acho que deu certo, galera Deu certo! Eu vou chegar em casa agora Assustado Eu liguei pro Leonardo naquela hora Falei pra ele tomar cuidado Ele falou que vai tomar muito cuidado Na hora de sair Já ligou pro segurança Que tem um segurança Que é responsável lá pela Elo House Então o segurança agora Vai ficar de prontidão lá E eu agora Tô tendo que ir embora Pra minha casa O segurança lá de casa também Vai ficar preparado Mas Eu não posso dar mole, né, galera? Eu não posso dar mole, entendeu? Eu não posso dar mole, né? Eu não posso dar mole ou não Eu não posso dar Eu não posso dar awal Eu não posso dar beers Obrigado.